Que fedosão é esse? Que cheiro que é esse? Quem cagou podre desse jeito? Quem que é você, garota? Oi, prazer. Eu sou a blogueirinha. A feia? Que isso? Se olha no espelho. Você é muito feia. Nossa, não fala assim. Quem que é você? Eu sou a nova secretária. Fique você sabendo que as mulheres pra se dar bem aqui precisam ter buço grande. E eu sou uma mulher muito buçuda. Um dia o meu buço também vai crescer aqui. Mas não vai. Não vai mesmo. Você é muito feia. Duda, chega. Você já tá exagerando. Chega você, blogueirinha. Eu não te fiz nada. Eu nunca falei com você. Eu nunca fiz nada pra você. Eu falei pra você que eu ia te dar um tapa e veio aí. Caralho. Sua escrota. Que isso lhe sirva de lição, criadagem. Caralho. Você precisa sair desse buraco agora. Você precisa sair desse buraco agora. Não, isso é tão pobre. Agora. Entendeu? Eu não me quedo, eu estava na tua arma. A pessoa é uma bolha de lição, milionária. A pessoa é uma bolha de lição.